Este programa é livre para todos os públicos. É uma alegria nós estarmos juntos na presença do Senhor. Estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. É o programa Bíblia no meu dia a dia. Vamos juntos escutar o Senhor que fala conosco através da Escritura Sagrada. E para que nós ouçamos a voz do Senhor que nos fala, nós precisamos suplicar o Divino Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruiste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia. Nós estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo 4. E pega também o seu caderno para você anotar aí os textos, o texto que nós vamos meditar hoje. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 9 a 12. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 9 a 12. Vamos ler o texto? A respeito do amor fraterno, não é preciso que vos escrevamos, porque vós mesmos aprendestes de Deus a vos amar uns aos outros. Aliás, já tem despraticado este amor para com todos os irmãos em toda Macedônia. Por isso, contentamo-nos em vos exortar, irmãos, a fazer novos progressos. Que vos empenheis em viver tranquilos, ocupando-vos dos vossos próprios negócios e trabalhando com as próprias mãos, como vos ordenamos. Assim estareis levando uma vida digna aos olhos dos que não são da comunidade e não tereis necessidade de ninguém. Nós estamos sendo edificados por esse escrito que o Paulo fez aos Tessalonicenses, lembrando que é o primeiro escrito do Novo Testamento, segundo a exegese bíblicos estudiosos, é o primeiro escrito, a carta aos Tessalonicenses, a primeira. E hoje Paulo vai falar sobre o amor fraterno. Ele reconhece que a comunidade de Tessalônica vive de uma forma intensa esse amor fraterno. Esse amor que nos faz respeitar-nos uns aos outros, nos faz exercer a caridade fraterna, nos faz perdoar, nos faz acreditar de novo, e que vai tornando o nosso coração cada vez mais semelhante ao coração de Deus, que é todo amor. Porém, Paulo, apesar de reconhecê-los como pessoas que vivem esse amor fraterno, Paulo usa uma palavra que nós precisamos assumir para nós. Por isso, contentamo-nos em vos exortar, irmãos, a fazer novos progressos. Nós precisamos estar sempre com uma meta diante de nós, o progresso. Alguns estudiosos, alguns autores, até mesmo da realidade da vida espiritual, eles vão nos alertar que a respeito da vida interior, da vida espiritual, nunca nós podemos parar, porque dentro da vida espiritual, ou se progride ou se regride, não há uma realidade, ah, eu estacionei, não. Até mesmo porque, se nós deixamos de rezar, se nós deixamos de buscar o progresso espiritual, a gente vai baixando guarda e as paixões vão tentar nos dominar, vão tentar nos desviar daquele que é o caminho do Senhor. Por isso, o apóstolo vai exortá-los e exorta a mim e a você, a fazer novos progressos. Nós até poderíamos nos perguntar, né, diante dessa orientação, onde eu preciso fazer novos progressos? Dentro da dimensão do amor fraterno, que tem como fonte o amor destinado a Deus. Nós precisamos crescer nesse amor a Deus, e, consequentemente, nós vamos crescer no amor ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com toda a nossa alma e ao próximo, como a nós mesmos, por causa de Deus. Então, esse crescimento no amor, e esse amor, ele gera a santidade. A santidade é amar a Deus, e a medida do amor, né, como vai dizer Santo Agostinho, é amar sem medidas. Às vezes, também atribui-se essa frase a São Francisco de Sales, a medida do amor é amar sem medidas. Então, o progresso, progredir no amor, progredir na caridade, progredir no cuidado mútuo uns com os outros, isso você já pode aplicar dentro da sua casa, dentro da sua realidade familiar, no seu âmbito de amizade, no seu serviço, mas, principalmente, por aqueles também desconhecidos. E a caridade fraterna dentro da igreja, ela não se reduz somente aos irmãos, aos irmãos nossos, irmãos cristãos. Mas a caridade fraterna, o amor fraterno, ele se expande, ele é para atingir todas as esferas, todos os homens e mulheres, independente de religião, independente de profissão de fé, nós somos chamados a amar. Inclusive, Jesus vai, naquela regra de ouro, nos ensinar a amar os vossos inimigos. Orai por aqueles que os perseguem e abençoai os que vos amaldiçoam. Então, Paulo nos exorta a fazermos novos progressos. Depois, o versículo 11, ele vai dizer que vos empinheis em viver tranquilos, ocupando-vos dos vossos próprios negócios, trabalhando com as próprias mãos, como vos ordenamos. Porque existia um certo conflito da comunidade de Tessalônica, dos cristãos de Tessalônicas, ou melhor, não dos cristãos, mas da cidade de Tessalônica, os pagãos e até mesmo os judeus, em relação aos cristãos. Hoje, quando a gente vai, por exemplo, na Terra Santa, eu que já fui algumas vezes lá e tive a oportunidade em Belém, por exemplo, ali na Judéia, onde a maioria é de confissão islâmica, os cristãos têm dificuldade em relação ao trabalho, porque eles têm a tendência de empregar nos melhores lugares as pessoas que professam a fé deles. E os cristãos têm que produzir com as suas próprias mãos, nos seus próprios negócios, para a sua subsistência. E, ao ter contato com essa indicação que o apóstolo faz, ao Tessalonicense, nós vamos tocar exatamente nisso. Diante dos conflitos que se vivia, Paulo está dizendo, Fiquem tranquilos, ocupem-se com os vossos próprios negócios, trabalhando com as próprias mãos, como vos ordenamos. Assim, estareis levando uma vida digna aos olhos dos que não são da comunidade. E qual comunidade que ele está dizendo? A comunidade cristã. E não tereis necessidade em ninguém. Então, poderia haver uma pressão financeira em cima dos cristãos, para que eles abandonassem o cristianismo e aderissem ou o judaísmo ou o paganismo, para que eles tivessem condições materiais. E o apóstolo está mostrando aqui o caminho. O caminho é que eles pudessem levar essa vida digna, trabalhando com as próprias mãos, nos seus próprios negócios, e aí também sendo providência para tantos outros que necessitam dessa graça. Aí está o amor. O amor dos cristãos que partilham tudo. Eles tinham tudo em comum. Eu imagino que a comunidade tessalônica, eles se ajudavam mutuamente, dentro dessa dinâmica do amor fraterno que o apóstolo nos exorta. E esse amor fraterno, para nós cristãos, no tempo que se chama hoje, ele precisa ser traduzido dessa maneira também. Nós precisamos ajudar-nos uns aos outros. Eu não acredito em experiência autêntica com Cristo. Eu não acredito em batismo no Espírito Santo, em batismo de fogo, sem partilha, partilha dos bens, sem comprometimento do amor fraterno, sem fingimento, mas no compromisso que nós precisamos ter uns com os outros. Então, qual é a mensagem que nós podemos colher do texto de hoje? A experiência do amor de Cristo me leva, consequentemente, a amar o próximo e a me comprometer com os irmãos. É fundamental que exerçamos a caridade fraterna e tenhamos o coração aberto para a partilha dos bens espirituais e materiais. A aplicação da palavra de hoje é nós adestrarmos o nosso coração para essa caridade fraterna, que dentro do âmbito espiritual precisa passar pela reconciliação, pelo acreditar de novo, pelo recomeçar, pelo perdão de uma forma muito concreta aos irmãos, pelo cuidado, pelo zelo espiritual, pela salvação daqueles que ainda não estão no caminho ou daqueles que acabaram fraquejando nas nossas comunidades, amigos, pessoas próximas a nós, mas também no âmbito material, ajudarmos uns aos outros. Se você percebe que alguém precisa de ajuda e você tem condição, isso é uma obrigação de caridade fraterna, ajudar. A aplicação, ela entra nesses dois âmbitos, no espiritual e no material. Vamos rezar? Senhor, eu peço uma coisa para mim e para os meus irmãos nessa hora diante da palavra que nós meditamos. Um compartilhamento do seu coração incendiado de amor para que nós amemos. Amemos o Senhor porque somos amados ao extremo, ao extremo da cruz, da entrega da sua vida, da sua ressurreição. Somos amados porque o Senhor nos oferece a sua palavra, o Senhor nos instrui, o Senhor nos alimenta. Na palavra nós temos um encontro pessoal com o Senhor, mas também, Senhor Deus, que o fogo desse amor do seu coração compartilhado conosco, nos leve aos nossos irmãos, nos leve ao próximo. Nos leve àqueles que ainda não experimentaram o seu amor para que experimentem pelo nosso testemunho. Mas também nos leve, Senhor Deus, a fazer a caridade material, a levar, Senhor Deus, àqueles que necessitam aquilo que nós podemos compartilhar. Que o Senhor nos ajude hoje com essa graça, nos coloque hoje, Senhor Deus, totalmente envolvidos pelo fogo desse amor, compartilhado comigo, compartilhado com os meus irmãos, para que nós sejamos testemunhas ainda mais decididas e autênticas desse amor incondicional do Senhor por nós e do Senhor pela humanidade. Muito obrigado por nos envolver no fogo do seu amor, muito obrigado por incendiar o nosso coração de amor, de amor por ti e de amor pelo próximo. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. A palavra que o apóstolo destinou aos Tessalonicenses e que atingiu a cada um de nós hoje, tornando-se palavra de vida eterna para nós, nos exorta a essa realidade, desse amor fraterno, dessa partilha dos bens espirituais e dos bens materiais, dessa preocupação que nós temos que ter, uma sadia preocupação com a salvação do nosso próximo, daqueles que talvez nem comungam da nossa fé e que precisam receber de nós esse testemunho, mas também daqueles que estão perto de nós, que talvez se afastaram, estão no pecado, estão no erro e que nós somos responsáveis pela salvação deles, mas também da partilha daquilo que nós temos, dos bens materiais para ajudar os necessitados. Que Deus encoraje você, que Deus encoraje a cada um de nós para nós partilharmos os bens espirituais e os materiais. Deus abençoe você e a sua família, nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.